Ho, ho, ho! Feliz Natal! Fala, galera! O Natal tá chegando e eu e o Petrack viemos vestidos de... Por que que você tá rindo? Porque você tá vestido de Papai Noel! A gente combinou que os dois estariam vestidos E você acreditou! Por que que você não está vestido de Papai Noel? Porque todos já sabem quem é o idiota que se submete a fazer isso Num show de comédia e mágica Você! Olha, eu vou tirar essa roupa! Tá, tá, tá! Pode tirar, mas pelo menos deixa a garba! Deixa a barba? Por que? Pra ficar parecido com a sua mãe! O quê? Toma, trouxa! Olha, você sempre estraga tudo, né? Você deveria estar fantasiado de algo diferente de Natal! Como o quê? O riadinho do Papai Noel! O Papai Noel tem renas! E elas não combinam comigo, tá? Conguinam sim! Conguinam até com o Richard! Por que que elas combinam com o Richard? São Paulino! Toma, trouxa! Chega, você me respeita! Que hoje eu estou vestido de Papai Noel! Você tava, querido! Você tirou a roupa! Tu tá, não importa! E tava muito magro pra ser Papai Noel! Você tava fantasiado de quê? Papai Noel da Ergolaife? Olha, você está quebrando a ilusão! O lúdico das crianças! Desse jeito, elas vão achar que o Papai Noel não existe! Calma, crianças! Vocês devem acreditar sim em tudo que existe! Acreditem no Papai Noel! Acreditem no Coelho da Páscoa! Acreditem na vacina do Dória! Oh! Sem falar de política! Ah, tá, tá, tá! Petraki, vamos falar de coisas agradáveis! Tipo, mulheres? Não, que mulheres! O quê? Ah, desculpe! Esqueci que ele não é chegado na fruta! O quê? É o que? É o que? É o que? Vamos contar piadas! Piadas! Tá bom, comece aí! Uma menininha perguntou para o Papai Noel Papai Noel, você rói unha? E ele respondeu ROU, ROU, ROU! Você usa drogas? Tem piada melhor? Lógico! Quem é a Mamãe Noel? Oi? Quem é a Mamãe Noel? Não sei! Quem é a Mamãe Noel? Sei lá! Só sei que Papai Noel! Sacou? Papai, não é! Nossa, que piada! Ah, melhor que a sua! Tá, pra encerrar, que tal a gente recitar um poema? Ah, demorou! Então vamos lá! Que a partir de hoje, o mundo todo faça trégua! Que se faça paz onde haja guerra! Que se respeite o diferente como sendo da nossa gente! Que a triste desigualdade acabe num grito feliz de liberdade! Que não se mate mais por raça, credo, poder, fronteiras ou dinheiro! Que neste Natal brilhe a luz da esperança, seja no banquete do palácio ou na laje com churrasco! E que o maior presente seja a paz que inspire a gente! Um Feliz Natal e um próspero ano novo! É o que eu e o Petrack desejamos a todos vocês! E que lindo, hein, Petrack? Eu sei, as minas piram comigo! Não é disso que eu tô falando! Ah, tá, tá! Um Feliz Natal pra todos vocês! E um ótimo escritáculo! Tchau, pessoal! Bom, mas é sério, quando as minas me vêem pelado... Petrack! Que? Que?